Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de lancheira E hoje eu vou fazer uma panqueca pra eles levarem... Gente, paguei uma colher, vou usar a colher também Vou fazer uma panqueca saudável, fica maravilhosa Pra essa panqueca nós vamos precisar de dois ovos Tô despejando direto no recipiente porque não tem nenhum ingrediente lá Então se eu perder, eu perco só o ovo Se tiver podre Mas não tá podre, yeee Aí a gente vai misturar bem Vão apenas três ingredientes Ovos, banana e farinha de aveia Ó, misturei Agora eu vou colocar duas bananas na nica Isso aqui eu faço de propósito, eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela tá bem madura, ó, tá vendo? Sabe aquela banana que a casca fica até um pouquinho preta Que ninguém come banana desse jeito? Ó, como ela tá Banana nica, eu sempre falo pra vocês Ela é a mais doce, então é a única que eu compro aqui em casa E aí quando eu vou fazer receita que não vai açúcar O doce fica todo por conta da banana Eu deixo de propósito ela ficar bem, extremamente madura Não é podre, gente, é madura Mas uma banana desse jeito, ó, aqui em casa ninguém come Eu deixo ela assim só pra fazer receita Porque aí uma banana desse jeito, ela fica um mel É verdade Então, duas bananas Aí eu vou amassar Pronto, terceiro ingrediente Farinha de aveia Pode ser aveia em flocos finos Aveia em flocos, o que você tiver aí na sua casa Eu vou usar farinha de aveia Então, ó, colher bem generosa Uma Duas Três Vou mexer Pronto, ó Tá ótimo Por que que eu coloquei e falei vou mexer? Porque tudo depende do tamanho da banana, né Por mais que seja nanica Tem banana nanica que é um pouquinho menor Um pouco maior Então eu usei três colheres de sopa De farinha de aveia É, farinha de aveia Não sei o que eu tava falando, farinha de trigo De farinha de aveia Ó como é que fica, ó Tá vendo? Nessa textura Só isso, gente Vocês acreditam? Que prático Praticidade Agora eu vou levar ao fogo pra fritar Agora aqui no fogo Vou ligar em fogo baixo Vou colocar um pinguinho de óleo Opa Tem mais de um pinguinho Mas não tem problema Que eu vou vir com papel toalha aqui, ó Vem pão Aí eu vou vir com esse cortador Que eu quero fazer um formato De estrela Eu sei que algumas pessoas vão falar assim Gle, mas por que que você não fritou tudo? É Ela é uma só E depois você cortava Dava também pra cortar Mas eu quero a panqueca grossa Então eu vou encher até aqui em cima Pra ela ficar gordinha, sabe? Eu não quero ela fina Porque se eu colocasse a panqueca pra fritar aqui Depois que eu fosse cortar Ela ia ficar uma panqueca bem fina Uma estrelinha fina E eu quero uma estrela alta Estão vendo que eu tô enchendo até aqui em cima? Que eu quero ela gordinha Mas dá pra fazer igual eu falei também Colocar a massa toda na frigideira E aí depois pegar o cortador e ir cortando Super dá certo também É, tá bom Esqueci de passar óleo Pra não grudar a bendita Ih, misericórdia Acho que esse aqui vai sair uma estrela que caiu de moto Nossa, não acredito que eu esqueci disso Ok, tudo bem Tem bastante massa aqui Não tem problema Gente, vou deixar fritando aqui E aí depois eu mostro pra vocês Claro que na hora de pegar Não vou pegar com a mão Porque eu vou queimar minha mão Vou pegar um papel toalha e levantar Mas essa aqui Certeza que vai sair esbagaçada Que eu esqueci de passar óleo aqui em volta, né? Do jeito que eu fiz na frigideira Esqueci de fazer na forma Resolvi colocar uma tampa Pra ajudar o vapor na parte de cima Se bem que eu vou virar depois Torcemos Oremos O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Não vale passar o vídeo não, tá? Tem que ser agora Vocês acham que vai dar ruim essa panqueca de estrela? Por eu não ter colocado óleo? Ou vai dar bom? Não sei, deixa eu dizer Não sei também Mas quero ver se vocês sabem, chutam Se já pode jogar na mega cena Aí, meu povo O que a gente vai fazer? A gente vai pegar O Nidus vencer Tudo bem Tudo bem Tudo bem Escorregou da minha mão Eu acho Que como tá uma massa meio grossa Por conta da estrela Vai ser melhor Eu colocar até outra grade Porque além de estar No fogo baixo Pra não acabar queimando por fora E ficar ficando cru por dentro Então eu coloquei duas grades aqui De baixo Bom Enquanto Nossa panqueca está Lá O que a gente vai fazer? A gente vai cortar as frutas Esse melão Ele já foi cortado errado Acho que eu vou pegar o outro É, vou pegar o outro E vou deixar esse pro Ricardo comer Nem o outro aqui Porque pra cortar desse jeito Que eu quero É bom cortar assim, ó Assim fica bom Calma Que agora eu vou ter que ir lá no fogo Pra ver Pra não queimar Voltei Cortar em formatinho de coruja Opa Não Não Bom Então vamos lá Lavei os morangos também Já higienizei Estava de molho Começar a preparar Ó Tudo etiquetado também Os potinhos deles Começar pelo morango Que bonitinho Como o morango está grande Eu vou colocar apenas dois Pronto Aí aqui eu vou colocar Melonzinho Vou colocar um olhinho Vou colocar um preto Pra destacar mais O amarelo aqui no laranja Não destacou tanto, né? Pronto Aqui fica mais bonitinho Que coisa Mais linda Falei pra vocês Que a primeira estrela Ia parecer que caiu de moto Mas vai mesmo assim, ó A segunda Como saiu bonitinha Gente, então vamos lá Fiz uma florzinha Ó Que bonitinha Aí Eu fiz uma árvore também Mas eu acho que vai ficar Muita coisa Fica a árvore aqui embaixo Ó Aqui, ó Só pra mostrar pra vocês Mas depois eu arrumo certinho Pra Caber Aí eu fui tentar fazer corujinha A corujinha falhou Mas tudo bem O que vale é a intenção, né? Ó Deu muito certo não Porque é muito pequenininha A corujinha fica melhor Na fruta mesmo Aparece a corujinha? Ah, parece, gente Ixi Dá até um arrepio Cê é louco Deixa minha corujinha Ó Não, tá aparecendo, né? Deixa eu colocar uma carinha Neles Colocar Uma carinha na árvore É, né? Pronto, ó A gente deixa A árvore mais Mais bonitinha Ó Molinho fechado E pronto É essa lancheira Dos gêmeos de hoje Morango Aí essas panquecas Coloridas Bonitinhas E aí É Melão Vou tampar Colocar na lancheira E depois quando eles voltarem Quando eles chegarem Eu mostro pra vocês O que que eles comeram Aí eu finalizo o vídeo Gente E pra finalizar o vídeo De lancheira Eu já deixei aberto Vamos ver o que que eles comeram Esse que é o Gustavo Comeu tudo Que bonitinho Tudo comido Os palitinhos aqui Do Matheus Também Comeu tudo Ó Está de parabéns Do Matheus Tudo organizadinho Aqui do Gustavo Tá tudo jogado Mas Comeram tudo Gente Então é esse O vídeo de hoje Lancheirinha Concluída Com sucesso Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar um like Se inscrever no canal Quem ainda não for inscrito De me seguir no Instagram Porque eu estou em tempo real com vocês E também De se inscrever lá no canal novo Só de lancheira O canal se chama Lancheira dos Gêmeos Eu vou deixar o link do canal Fixado nos comentários E também no box de informação Tá bom? Então é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau